E aí galera, vocês sabem o que que é isso aqui? É uma fruta chamada xixá aqui no Nordeste tem ó, para poder assaltar tudo assim a árvore Xixá galera, olha só, como é que é ela aí ó, viu? Xixá galera, aí ela cai e vira essas conchinhas aqui ó, fica assim as conchinhas, os animais comem, ó, adoram, curtia, é, o viado come, viu? E ela é comestível, a gente também pode comer ela também, olha aí galera, inclusive vou levar essa semente aqui para me plantar, olha aí ó, olha só, olha o xixá, viu? É isso aí ó, xixá, olha aí, é linda ó, abre mesmo, tobe, não tem esculpinha aí, né? Olha aí ó, olha lá, meio 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 aqui ó, olha aí ó, aí ó, olha aí ó, envenos aqui ó, mas linda viu é famoso chichar galera para quem gostou desse vídeo só um pequeno vídeo mesmo para mostrar aqui o que eu vim aqui olha se tinha algum veado comendo aqui ou com curtir mas aparentemente não está não consegui ver rastro dele não é isso aí galera quem gostou desse vídeo deixe seu like e se inscreva no canal Galo do Sertão e é nóis, obrigado